Oi, pessoal, eu sou a Solene Fernandes de Artes aqui do canal, vem comigo pintar esse lindo girassol, simples e fácil, tá, gente? Esse vídeo não vou disponibilizar risco, porque só fiz o girassol, futuramente eu disponibilizo um risco de girassol pra vocês, tá bom? Eu posso fazer de duas maneiras, e aqui eu começo, ó, fazendo pétala por pétala, tá? Preencho a pétala com o amarelo ouro, venho com siena natural, contornando a pétala por baixo, e fazendo a sombra que uma pétala faz em cima da outra, pra dar aquela divisão também entre uma pétala e outra, tá? Venho com amarelo canário, um pouquinho do amarelo bebê, e vou fazendo essas pétalas, começando da ponta para o finalzinho delas, estou usando o pincel número 4, o C543, tá? E posso fazer também, gente, várias pétalas, porque o amarelo ouro é uma cor meia transparente, então, não vou me perder no risco, tá? Passo o amarelo ouro em todas, venho desenhando as pétalas que estão por trás, em algumas eu passo um pouquinho mais pra fazer a sombra que uma pétala faz em cima da outra, e passo um pouquinho do ciena natural na divisão entre pétala e miolo também, tá? Venho já com o amarelo canário, e bem pouquinho do amarelo bebê, vou refazendo essas pétalas novamente pra elas ficarem mais visíveis, tá? E fazendo também aquelas marcaçõezinhas que tem na pétala do girassol, ela é meio arriscadinha, como se fosse dobradinha, né? Faço todas as pétalas, as que estão na frente eu passo um pouquinho mais do amarelo bebê, mas sem deixar um amarelo muito clarinho, tá? Porque as pétalas do girassol são bem amarelinhas, tá? Já posso passar o amarelo ouro em todas as outras pétalas, bem certinho, preencho com o amarelo ouro já, a pétala tá em cima do risco, passo aqui um pouquinho de ciena natural na divisão entre o miolo e o começo aqui das pétalas, contorno as pétalas pelo lado de baixo, bem certinho como foi feito na primeira parte, já venho com o amarelo canário e o amarelo bebê reforçando as pétalas, deixando ela um tom de amarelo um pouquinho mais claro e vou desenhando pétala a pétala, definindo bem o desenho de cada uma delas, tá? Faço isso com muito cuidado, se você é novo por aqui e tá gostando desse vídeo, te convido também a assistir os outros vídeos e se você gostar se inscreva, se você já é inscrito, meu muito obrigado, não esqueça de deixar aquele like caprichado e assim o meu conteúdo vai chegar a mais pessoas e você vai estar ajudando o canal a crescer, tá? Depois de passar o amarelo bebê com o canário em todas as pétalas, eu vejo alguma que precisa retocar, faço isso, faço marcaçõezinhas com o amarelo canário nas pétalas pra deixar aquele risquinho bem característico das pétalas do girassol, posso fazer isso com o pincel zero, tá? Faço, refaço em todas, deixando cada pétala bem desenhadinha e bem amarela, tá? Bem certinho, em algumas eu posso dar uma pinceladinha de um lado com o amarelo bebê, tá? Pra dar um pouquinho de claridade nas pétalas. Começo o miolinho, começo pelo meio com verde pistache, circulo com o siena natural, venho com o jacarandá passando em volta, deixo meio espalhadinho pro lado das pétalas, tá? Pra dar um pouquinho mais de profundidade. Depois de fazer bem certinho essa parte com o jacarandá, venho com um pouquinho do amarelo ouro e do amarelo canário com o pincel número 4. Esses de cabo amarelo, eu dou uma forçadinha no pelo dele pra ficar abertinho e dou uma batidinha aqui, ó, na divisão entre miolinho e pétala, tá? Depois pego o pincel zero e dou mais umas, faço mais umas marcaçõezinhas um pouco maior. Venho com o verde pistache e o amarelo bebê, dou uma batidinha no miolinho pra ficar mais claro. Para o talinho, venho com o amarelo bebê, verde kiwi em volta, um pouquinho do verde pistache, no cantinho, passo um pouquinho do verde olivo. E tá aí, gente, um girassol muito fácil de fazer e muito bonito. Foi feito com muito carinho pra vocês, eu espero que vocês gostem.